Hoje nós vamos ver um Opala década de 80 que está ali guardado na casa de um amigo nosso na verdade, amigo de um amigo nosso vamos ver se esse carro se enquadra dentro do nosso orçamento ver como é que está a questão de funilaria e documentação quer saber como é que está? vem comigo no vídeo de hoje que esse vídeo está top de linha opa, errei até demais, vamos lá tá aí rapaziada, Civicão do sorteio sorteio via Loteria Federal entrega para qualquer lugar do Brasil R$ 40,00 cada número vai com a roda aro 17 e baixo suspensão feita pela FI de suspensão você quer saber mais sobre esse carro quer participar do sorteio tem um link na descrição aí se você estiver assistindo clica nesse link e já me chama no WhatsApp esse link vai direto para o WhatsApp e outra coisa importante você comprando um número desse carro aqui por R$ 40,00 você já ganha de brinde o número do Gol BX o número do sorteio do Gol BX então você vai ter um sorteio para participar do Honda Civic assim que vender todos os números será realizado o sorteio e um sorteio para participar do Gol BX a partir do momento que você comprar um número do Civic tá bom? esse Gol BX aqui está sim agora mas estamos no processo de restauração está na parte de funilaria agora acabou de fazer a tornearia de algumas peças de porta aqui e agora a gente vai fazer a parte de terminar a funilaria e passar para a parte de pintura ele vai também com roda aro 17 e suspensão também feita pela Infiniti motor novo, interior, tudo novo o carro vai inteiro restaurado para o ganhador então se você quer participar desse sorteio é só clicar no link aqui embaixo na descrição e me chamar no WhatsApp R$ 40,00 cada número você compra o número do Honda Civic e já ganha o número do Gol BX se você quiser comprar um número do sorteio separado só do Gol BX ainda não está aberta a lista mas você já me avisa que assim que eu abrir a lista dele ele vai custar em torno de R$ 25,00 cada número só dele e aí você me avisa eu quero só do Gol BX assim que abrir a lista do Gol BX eu já te mando a lista para você já adquirir seu número mas por enquanto você compra um número do Honda Civic por R$ 40,00 e já ganha um número automático gratuito do Gol BX beleza? então é só clicar no link aqui embaixo e participar me chamar no WhatsApp para poder participar Honda Civic Aro 17 suspensão feita pela enfim de suspensões vai para você com frete gratuito por apenas R$ 40,00 sorteio via Loteria Federal bora lá? agora vamos para o vídeo? salve salve senhoras e senhores Anderson da Motorhot aqui falando não se esqueça é importante o recado aí viu dois sorteios pelo preço de um você compra o número do Honda Civic e ganha o número do Gol BX que estamos restaurando o prazo da funularia ele pediu duas semanas para poder terminar a funularia o rapaz da funularia lá duas semanas para terminar aquela funularia e aí eu e o Zóio vamos cair matando na parte de pintura e o Zóio e o Joe também vai estar ajudando a gente vamos cair matando na parte de pintura e montagem do carro e o Sabela finalizar com a parte mecânica beleza? então vamos para o vídeo agora eu quero que vocês comentem porque é um vídeo por dia um vídeo por dia mostrando essas loucuras automotivas que a gente faz aí que a gente corre atrás que a gente quer comprar um carro até dois mil reais até cinco mil reais perdão aqui na Motor Hot para a gente assim que acabar o Gol BX e assim que terminar os números vender os números de sorteio do Honda Civic a gente comprar um carro e começar a restaurar do zero vocês vão acompanhar tudo aqui também dentro da Motor Hot dependendo do carro eu quero fazer até uma preparação de motor para botar esse carro até na pista e também ser um carro de uso diário então a gente precisa de um carro para começar até cinco mil reais que a gente vai injetar aí até quinze vinte mil reais dentro do carro até mais dependendo do que for e esse carro no final das contas a gente quer sortear dentro da Motor Hot ou poder custear outros projetos que a gente vai estar fazendo por aqui beleza? então deixa o seu like para continuar o vídeo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para assistir os vídeos diários cada dia a gente vai estar mostrando para vocês ative o sininho para receber essas notificações e vamos agora ver esse opalão da década de 80 que o nosso amigo Márcio mais uma vez aí indicou para a gente o mesmo que indicou o cadete de SI que está aqui em cima o mesmo que indicou o cadete de SI indicou esse opalão para nós então vamos para lá agora assistir o vídeo desse opalão essas peças do motor que tem esses detalhes aí o coletor de escape essas coisas ou não? o coletor tem o escape o distribuidor dele eu comprei um distribuidor eu não cheguei não sei como que está o distribuidor aparentemente está bom eu comprei ele do desmanche o daqui eu tive que colocar na caravana entendi esse motor aqui ele está fumando está fumando? tem que fazer então tem que fazer só que ele é o motor dele mesmo a numeração tudo dele não é outro? ah entendi esse aqui é daquele prato tem mais opal esse daqui era seis cilindros ah esse aqui é seis cilindros original? é seis cilindros diferencial de uma verifica aí eu estou montando eu estou montando aqui lá e eu tirei a mecânica dele para passar aquele lá está com o seis cilindros dele original é entendi aí ó essas coisas aqui tudo dele ou não essa aqui é seis caneca não é seis né vai esse negócio aqui também você entrega o carburador dele também eu tive que pegar dois e fazer um vixi estava tudo ferrado aí eu coloquei na caravana agora eu posso dar quatro e meia então é ó rodinha filé aquela roda ali com a desenha dele é bacana só tem três só tem três acabou com uma quando assim não essa de um outro opala que eu comprei do cara fez uma chata mesmo aí só tem as três nem preciso aí é opaleiro mesmo gosta do tal do opala o sualhão tem que fazer né eu cheguei de vestir larguei mal falei agora não quero fazer mais opala vou voltar de novo agora aí bateu aqui aí eu vendi aquele prato ali com o cara aí eu olhar aqui esse aqui detalhe, massa o cara deu a boca pra vender e eu vou pegar aquele original aquele prato ali original quatro cilindros né é entendi você mudou a parte da suspensão dele também ou não você pegou a suspensão desse que eu comprei pra lá também ou a suspensão dele original peguei pegou também né não na verdade eu cortei a orenha ah entendi a suspensão desse aqui agregado desse aqui senti massa esse aqui é o agregado dele entendi entendeu vem cá e você pede quanto desse aqui cara você sabe dizer quanto primeiro você sabe dizer quanto tem documento desse carro cara eu não vou saber tem ideia então para a boca do tanque aqui a ideia eu lembro que era mil e pouco agora mil e pouco eu não sei se porém de trezento uma coisa assim ele está em média de mil e quinhentos vamos colocar né e você pede quanto nele ele está aqui cara com a mecânica eu estava aqui em dois mil dois contos com a mecânica entendi sem desmontar o que eu puder arrumar eu vou arrumar tem bastante coisinha de funaria para fazer as rodas dele eu tenho essas quatro ralinhas aí no caso vai essa roda aqui as rodas ralinhas né tá farol lanterna essas coisas não tem então outro detalhe a frente dele é da Invemo ah esse aqui que era o palo Invemo dele esse aqui era o primeiro nós já teve dois ah entendi vocês compram a casa de sócio também não eu comprei esse aqui esse aqui era um lindo demais eu vendi para um monte de gente foi lá para a miração do resto aí voltou só a capa da gás pois é tudo cheio de podre aí os caras detonou ele ele documenta tem escrito alguma coisa Invemo lá ou não? não não tem? não mas ele era Invemo original não original também não ah tá foi feito tá foi feito entendi entendi tem os para-choque dele do modelo 82 certo eu tenho os dois para-choque também eu comprei ele mas vem cá ele vai com frente original não vai com frente Invemo você fala não ele não tem não tem a frente ah tá tá bom ele é remodelado o que eu posso fazer também é o segundo é aquele ali tava com essa frente moderna certo ah tá do diplomata já aí eu voltei a frente original daquele porque eu quero montar aquilo ali emvemo aham legal eu tenho aquela o painel se você quiser aquele painel e os dois farol os dois farol legal legal a gradinha e a frente tá mas aí no caso você teria que soldar ali pra remodelar isso daqui entendi então eu tenho que conversar com o Zói vamos ver o que ele acha desse aqui cara pra fazer mas é isso aí as duas lanternas também não tá lá as coisas traseiras mas dá pra dá pra usar dá pra fazer aham entendi show de bola é isso aí o Opalão então é isso aí rapaziada vídeo do Opalão é esse aí é tem muita coisa de funularia pra fazer no carro não está muito animador na minha opinião tá é pelo preço que ele pediu também vocês viram aí ah cara não sei vamos conversar com o Zói ele tem bastante peça de reposição do carro ali de parte farol parte lanterna tava conversando com ele ali também no no offline né desligada a câmera ali ele tem bastante câmera bastante peças pra esse modelo de Opalão que ele pode estar ajudando a gente a montar esse carro mas a questão de lataria desse carro que não está me agradando tá tem mais documento também pra pagar tá no nome do Márcio mas vamos ver como é que tá lá vamos ter que conversar pensar 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 e aí eu quero que vocês comentem aí embaixo nos comentários sobre esse carro da opinião de vocês sobre esse carro o que vocês acharam é sempre importante eu sempre leio os comentários e respondo todo mundo tá eu que respondo eu quero saber o que vocês acharam desse Opala porque como eu falei a ideia é colocar ali dentro o motor Vortec se for pra ter um Opala eu quero ter um carrinho preparado como eu falei no começo do vídeo colocaria o motor Vortec uma turbininha ali ou duas turbinas pequenas só pra soprar vento pra dentro e faria um carro top por fora cara não vai dar pra vocês ver mas que chevette lindo esse aqui cara não vai dar pra vocês ver vou até parar pra ver esse chevette vou parar depois no próximo vídeo eu sei de quem que é esse chevette no próximo vídeo eu vou mostrar esse chevette pra vocês mas vamos lá então o nosso vídeo é esse ficamos por aqui e o próximo vídeo é amanhã tá acompanha que eu já deixei gravado um vídeo ainda agora hoje vocês vão ver por essa camiseta já tem vídeo gravado pra amanhã pra amanhã não pra segunda-feira pra segunda-feira já tem vídeo gravado e eu vou mostrar pra vocês a nossa correria dia a dia atrás desses carros aí tá é carro de lançamento é carro antigo é carro novo é carro pra gente comprar é carro, é carro, é carro você que gosta de carro aqui é seu lugar dê seu like se inscreve no nosso canal e vamos que vamos até amanhã no próximo vídeo um forte abraço e até mais e aí e aí